Quer ver o rap crescendo, mas tudo aqui te incomoda Se um rap fizer sucesso, você joga e chama de moda Porra, porra, e é por isso que eu sigo pouco É o seguinte, veja fim, veja fim Mas isso é roda cultural, babalhado tanto, o que vocês querem ver? Saúde! É roda cultural, babalhado tanto, o que vocês querem ver? Saúde! E deixa a outra pegar, fala em que faz Tem que funciona Aí, meu mano, na moral, você pede arrego Olha essa queda do maluco, dá pra perceber que ele tem dois empregos Porque todo mundo deu um frizz Mas mulher doido sabe que eu filmo e o mar agora tá infeliz Aí, meu mano, sua mente trava Olha o seu cabelo, parece uma vassoura viajava Não foi melhor, quer me gastar, mas não consegue não Eu faço freestyle jogando aqui na sessão Não foi, vagabundo, eu sou nené Agora, vagabundo, você vai voltar de ré Porque você é trago pra caralho e você nunca vai me matar E no freestyle agora, eu não vou te exorcizar Eu vou te exorcizar, eu vou te exorcizar Eu vou te exorcizar, eu fui capeta O que vai dar o... O que vai dar o... O que vai dar o... Não foi, você quer me gastar no free Mas mulher doido, mas não sabe que eu vou constituir Direito de resposta, MC DQ, 45 segundos, cara É Tidia, rapo Salve, salve, Felipe Gaspari Valeu, galera Ele é, é, é Boa, ela, não tem o que dela A barriga da barriga que te atropela Bagulho aqui é doidão, irmão Entendeu? Pega a visão Você é desconcertado Seu rap aqui é provado Você tá perdido, parceiro Tu já tá reprovado Pesado aqui é rap, bolado É improviso, é vivo Você tá fugindo Seu rap é deprimido Sua gêmea decorada Deforou tudo em casa Vem pra cá Rimou, rimou Não falou nada Voltar pra casa de quem Aqui não manda nada Já tá no seu sapatinho Aqui não pisa nada Rap é compromisso É bem assim Meu cérebro é um universo O seu é um amendoim Rap verdadeiro Minha mãe, minha rainha A lua ilumina O rap e a revolta A lua ilumina A porra da sua derrota Rapaz, você vai coar Chega na rimar Imagem verdadeiro Chega a rimar Não consigo acabar Não pode, tu fala, parceiro Você tá fugindo Que o rap é agressivo Acabou contigo na torta Vem uma merda Seu rap de deprimido Otário Que ela se acupassa de um mané Cheita um boné O nome é Bené Não me interessa Quem cê fala E quem cê tá perdido Eu mando até a melodia Igual os parceiros Pelé Bagulha que é loucão Já pega a visão Tá fudido Bagulha que tá doido Favela é agressivo Deadlock, tiro de glória Gagado contigo Rima que a favela Acabou contigo Rima e contigo Eu te atropelo Bagulha louco Acabou com o seu castelo Porém tu não é tão belo Acabou contigo É singelo Cê tá doido Não fumou maconha Dê meu cor, meu cogumelo Caiu a porra aqui Do seu castelo Se fudiu Se envolveu Se envolveu Se entreteu Se envenenou Se sim Aqui já era Aqui já era Rap é que prospera Acabou contigo Cê tá fudido Foda-se Sua nova era Tito de reação Achei me seguindo Que vossas galas Eu vou ser batido E agora eu vou diminuir O seu nome é De aquaceiro Seu cabelo Do Naui Qual foi? Namorou Tipo o posto Do museu Bagulha louco Agora você faleceu Cê falou De nova era Na moral Eu se atrapalho Independente Mano Pra que um É um trabalho Qual foi? Sei que é me gastou Mas não consegue Não Eu faço Pristale Passando Informação Eu faço Pristale Passando Informação Eu faço Rep Pra quem é Amadim Que paga Difusão Aí Só pra te explicar Nessa parada A rima Mano Sabe Que é Vendo De bolada Aí Qual que for Eu faço Aquilo Improvisado Vagabundo Tu parece Que eu Da parada Um sete Quatro Aí Mas se ele Mede Zantavogado Eu faço Pristale E você Vai ser Humilhado Aí Na moral Eu sou Preconceito Independente De nova geração Velha Agora eu tenho Meu respeito Rapaziada O bagulho Ficou doido Bené do lado Medeado o outro Agora eu caí Pro meio Pra perguntar O seguinte Barulho para quem gostou mais da rima do The Jump Barulho para quem gostou mais da rima do Bené Barulho Bené Barulho The Jump Deixa classificado diretamente para a próxima fase